Aham, família, o que mais cresce nesse Brasil? Hoje é dia de... Na verdade, é dia de jantar, mas não qualquer janta, tá? Talvez você esteja até comendo agora. Não, 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 não é janta normal que a gente conhece. É dia de jantadas no fute. É isso mesmo, eu já até fiz um vídeo reagindo a essa página no Twitter, porém, ela é muito boa e vamos ver o que tá rolando aí de jantadas no futebol nos últimos dias. Então, se você não conhece a page, fica aqui a indicação, ela é muito boa, tá? Começar por aqui então, tem 6 mil likes no primeiro post. O Fernando Campos botou, formação com 3 zagueiros não é retranca. Botou várias vezes, só queria dizer isso mesmo. Então ele queria provar um ponto, que formação com 3 zagueiros não é retranca. Beleza, qual foi a parada que deu aqui? Vamos ver agora. Nunca vi um time com 3 zagueiros ser campeão de nada. Aí o Silas foi lá pra dar uma provocada, né? Ainda botou uma carinha de riso debochando. Eis que o Ige Fernandes respondeu. São Paulo, 2006, 2007, 2008 com 3 zagueiros. Seleção Brasileira, pentacampeã, 2002 com 3 zagueiros. Chelsea, campeão inglês com 2016 com 3 zagueiros. Barcelona, em 2011, Barcelona de Pepe Guardiola usava o 3-4-3. Também foi a formação do Barcelona entre 91 a 94. Apenas de 3 zagueiros funciona, amigo. Ele acabou de provar o ponto e essa foi a primeira jantada. Opa, tem até o Mister. Foi um post do TNT, Esportes Brasil falando mais evoluído. Jorge Jesus falou isso aí quando comparou o futebol do Brasil e Portugal e os técnicos de cada país. O que achou da declaração do treinador do Benfica? Calma que eu tenho que ver a declaração. O nosso futebol é muito mais evoluído taticamente do que o Brasil? Os treinadores portugueses são melhores taticamente? E por isso temos uma forma melhor de controlar o adversário. Lá é o talento do jogador que resolve. Por isso qualquer atacante brasileiro tem dificuldade na Europa, pois as equipes são mais fortes defensivamente, o que dificulta ações individuais. Nossa, parece uma receita de bolo, né? Tão gigante que foi isso aqui. Então ele deu uma alfinetadinha, falou que os treinadores portugueses são um pouco mais evoluídos que os brasileiros. E aí tá, vamos ver agora a parte da polêmica. Beleza, mestre. Se os treinadores portugueses são tão melhores taticamente, principalmente controlando o adversário, você poderia me explicar como cinco treinadores brasileiros levaram nossa seleção a cinco Copas e Portugal com os fodão? Continuam com zero? Bom argumento. E continua. Ganhamos o campeonato da Europa de seleção com o treinador português. Ganhamos Liga das Nações com o treinador português. Querem mais? Então, foi um gringo, né? Um português veio e soltou essa bomba aqui. Mas, mano, eu gosto de Portugal. Eu sempre torço para Portugal, inclusive. Eurocopa é uma coisa, Copa do Mundo, né? É um nivelzinho aqui, né? Um pouquinho acima. E aí, continuou. KKKKK. Campeonato da Europa, Liga das Nações. Só de Copa América o Brasil tem nove. Só de Copa do Mundo o Brasil tem cinco. E aí o português continuou. Mano, já foi há quanto tempo as vossas conquistas? Não esquece que levaram 7x1 da Alemanha. Ok, amigo português. E mais o Brasil. Tem cinco Copas ainda. E isso não vai apagar nunca, tá? Cruzeiro postou isso aqui. Garanta sua camisa de goleiro do centenário. Junte-se aos nossos paredões. E aí o torcedor aqui botou... Sai desse time pequeno e vem para o Galo, Fábio. E aí ele teve uma resposta à altura, família. Dá uma olhada. E aí ele vai ter que mudar o nome para FAO. Por quê? Não tem o B. O Galo não tem B. Deu uma zoadinha no Galo aqui de leves. De leves, de leves, né? Mas teve bastante like, 10 mil. Temos aqui Cáter. O Boca Juniors perdeu para o Paissandu na Bomboneira e nunca venceu um jogo no Maracanã. E estava discutindo com alguém sobre o Flamengo e o Cáter é flamenguista. Isso eu sei. Ele estava numa discussão entre Flamengo e Boca Juniors. E aí o Cáter quis falar aqui que, no caso, o Boca Juniors já perdeu para o Paissandu na Bomboneira. E aí o cara aqui deu uma resposta ao torcedor do Boca. Na volta, o Boca goleou o Paissandu e foi campeão da Libertadores. Já deu aquele cortaço aqui no Cáter, né? E do mundo ainda. Meu Deus do céu, eu nem lembrava disso. E já eliminou o Flamengo da Libertadores, coisa que nunca aconteceu ao contrário. E aí veio até o ETzinho participar da festa ali. A Tami! Levou um Tami nervoso aqui, hein? Teve esse post aqui, ó. Tomou café, almoçou, jantou ao vivaço. Puts, pois é. A montagem no palco do Tetra, ponto. Aquele jogo lá entre Inter e Corinthians. Estava disputando o título com o Flamengo no Brasileirão passado. Passava o Inter fazer um gol. Não fez. Esses caras começaram a montar o palco. Foi uma coisa de louco, né? E aí teve a provocação, né? Porque foi o torcedor do Grêmio que postou isso aqui. O torcedor do Inter foi lá e falou. Super Liga da Europa e Grêmio na Libertadores. Quem durou menos? E Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores. Super Liga da Europa existiu por um dia? Então é difícil saber quem durou menos. Eu acho que é Super Liga da Europa. Vamos pra mais um aqui. Perdemos o clássico que menos importa no ano. Parabéns pelo título, São Paulo. Pode soltar o grito de campeão da taça ganhei do Palmeiras. Caraca, ficou nervoso, hein? Isso quer dizer então que três times foram campeões em cima do Palmeiras em menos de uma semana? Ô louco, acredito que seja um recorde. Cara, o que aconteceu com o Palmeiras, família? O Palmeiras muito abalado psicologicamente. Perdeu o Flamengo nos pênaltis. Depois perdeu outro jogo lá da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana nos pênaltis. Perdeu o clássico pro São Paulo. Foi um monte de coisa ruim em seguida. Palmeiras, cabeça de chave do Grupo A. O primeiro é que respondeu. Em busca do Tri. Rapaz, veio o torcedor do River em Ticá. Se liga, equipe Tico, não sei o que significa. Mundial no Tênis, no? Que eles falam assim, equipe bosta. Acredito eu. E aí ele foi lá e botou de novo. River campeão del mundo. Varmeiras? Ele ticou o Palmeiras chamando de Var. Varmeiras. Ai, mano. E aí ele respondeu. Moleque, vocês vão levar uma tora do Fluminense. Fica quietinho aí, meu freguesito. E o cara do River botou. Que caralho é esse Fluminense? E agora aqui. Não recordas? Fluminense 5 no River. Ele botou isso. Mas a gente sabe que não é o River da Argentina. Enfim, a galera curtiu. O cara do River deve ter ficado assim. Mano, que maluco é esse cara, velho? Flamengo, Fluminense, Santos e São Paulo. Quem revelou melhores jogadores neste século? Cara, boa isso aqui, hein? Ó, o Flamengo tem Vini Júnior, Paquetá, Renier e Renato Augusto. Fluminense ali aparece Marcelo, Fabinho, Thiago Silva, Gerson. Aí vamos pra discussão. Aí apareceu aqui o torcedor do Palmeiras. Verão, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel e Jesus juntos. Uma Liberta, um Brasileiro, Copa do Brasil, um Paulistinha. Palmeiras é a melhor base do século. O torcedor do Flamengo, família. Segura, segura que vem pesado. César, goleiro do Flamengo. Uma Liberta, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, quatro Cariocas, uma Recopa, uma Supercopa. E aí continua todo furdunça. A briga não para. O César precisou de uns 10 anos de profissional pra ganhar isso. Os moleque ali precisaram nem de um ano direito pra fazer quase a mesma coisa. E aí ele botou de novo. E aí o moleque respondeu. Para de ser boçal. O César tem 30 anos de idade. Vai ver quantos títulos moleques ali em cima vão ter com 30 anos. Aí o Flamengo já falou. Então segura a onda aí. Beleza. Lincoln. 20 anos. Uma Libertadores, dois BR, dois Carioca, uma Recopa, uma Supercopa e uma Florida Cup. Matou. Mas assim, é muita treta. O tempo todo a galera se brigando. Não dá. Nunca ninguém consegue sair com a razão. Porque já aparece outro maluco. Já fala. E depois já aparece outro ainda. Que não tem nada a ver na história. E já solta a bomba. E fica aquela briga eterna. Parece que não acaba nunca, né? No Twitter. Não acaba, mano. E bom, foi as jantadas aí de hoje. Como eu disse, essa página é muito boa. Está aqui para quem quiser seguir. E a gente acaba hoje por aqui, família. Tamo junto, hein? Boa jantada do Fute para vocês. Fui.